A Madrugada Abandonada E não atende o celular Tirando onda Cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega Eu tô todo bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola Sinta e chora Por que que você já viu? A ira novinha Vai, tica de quatro Ai, 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 vai, tica de quatro Tava pro alto, busanfão 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 Demone pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo, tá tremendo a tepia Esse é o Pedro Beach, só lança a bala Na madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô tomolada Agora quem não quer sou eu Não te dão pra, senta e chora Por que que você já viu? A ira novinha, vai! Dica de quatro, vai, vai 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 Dava pro outubo zanfão, dava pro outubo zanfão Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo, vai correr atrás de mim Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo, vai correr atrás de mim Tanto, 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 Tanto